Olá pessoas, tudo Jainha com vocês? Eu espero que sim, olha só, mais um videozinho aqui te dando, te passando as técnicas de auto-hipnose técnicas que a gente usa no nosso dia a dia para aumentar ali a nossa memorização, para aumentar o nosso foco ou realizar uma leitura, quem sabe olha só, essa técnica ela é bem bacana e uma técnica muito rápida, que eu gosto muito de eu me fazer e passar para os meus alunos assim como estou passando para você, então se você ainda não conhece, eu te convido agora para prestar atenção nessa aulinha rapidinha olha só gente linda, você pode ficar na posição de cocheiro, na cadeira, que você já conhece essa posição ou nessa posição que eu estou aqui, mas agora eu estive pensando, é melhor na posição de cocheiro, porque naturalmente essa caneta aqui, hoje você vai aprender auto-hipnose com a caneta, essa caneta aqui ela vai cair aqui no nosso gramado ela não vai fazer o barulhinho, quando você estiver na posição de cocheiro lá na cadeira e essa caneta for cair, ela naturalmente ela vai fazer um barulhinho no chão e esse barulhinho ele tem a aumentar o seu estado hipnótico e isso mesmo, ele tem a aumentar toda a sintomatologia do teu estado de hipnose então naturalmente você vai inspirar rapidinho pelo nariz, vai soltar o ar pela boca naturalmente, como você já tem aprendido e você vai segurar essa caneta na mão com uma posição delicada, tá? sobre o seu joelho, ok? naturalmente, quando você for percebendo esse estado de relaxamento a sua mão naturalmente ela vai, como se fosse os dedinhos vão ficando mais leves, mais relaxados e naturalmente vai cair essa caneta durante esse processo você vai se auto-sugestionar logo que os meus dedos largarem a caneta e eu escutar o barulho dela no chão naturalmente eu entro num estado de auto-hipnose mais profundo ainda naturalmente vai acontecer o seguinte, olha só vamos fazer de conta que eu estou no processo, ok? caiu, naturalmente, gente, é incrível aumenta a sintomatologia do transe aumenta a reação do teu corpo e o teu senso crítico ele dá uma baixada muito rápida outra coisa, essa técnica é muito interessante pra você também fazer nos grupos, isso mesmo por quê? nos grupos é uma hipnose coletiva vai acontecendo um processo, barulho daí vai acontecendo o próximo barulho, o próximo barulho e naturalmente, quantos mais barulhinhos eles forem ouvindo maior é o estado hipnótico ok, gente linda? então essa técnica é perfeita ela é bem tranquilinha de fazer rápida, aproveita e faça sua auto-hipnose em casa faça sua auto-hipnose no trabalho antes de você estudar ok? um grande abraço hipnótico e terminamos nossa aulinha aqui te vejo no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.